Vem aí, nesse domingo, dia 10 de dezembro, a primeira cavalgada da amizade e o torneio de futebol suíço na Fazenda Eucalipto, estrada da Jacucaca em Califórnia. A cavalgada tem início às nove e meia da manhã, com saída na chácara em frente ao semeio Rosana Vásquez, na saída para Jacucaca, o destino será a Fazenda Eucalipto. Eu sou trofeiro e adoro esta vida Haverá um sorteio de brinde para os participantes da cavalgada E lembrando que o torneio terá início às nove e meia da manhã, informações pelo telefone 43-3429-1779 ou 99931-4023 Cavalgada é festa boa pra quem quer se divertir Participem da primeira cavalgada da amizade e o torneio de futebol suíço na Fazenda Eucalipto. Será nesse domingo, dia 10 de dezembro, na estrada da Jacucaca em Califórnia. Apoio P.A. Brinquedos Coutry Ranch Adeprint Paranalatex Gaspareta Artesanato Sicred Supermercado Califórnia Agropecuária Conceição Farmácia Nova Celaria Rancho da Traia Vereadores João Fermino e Diogo Porto Agropecuária Nutriagro Comercial Primon Rancho Voltarelli Iara Joias Banco do Brasil Senhorita Mendes Gás Franco Tecidos Casa dos Parafusos Gráfica APAI Servitec Prefeitura de Califórnia Música 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 Música